Ai, finalmente é hora de acordar. Eu vou lá chamar o Lucas, porque senão ele não vai acordar. Eu sei que ele dorme até tarde. Meu primo sendo meu primo. Lucas, 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 hora de acordar, Lucas. Lembra que de noite a gente ia mandar aqui. Vamos tomar nosso café da manhã. Lucas, vem tomar café da manhã. Eu tenho que esperar a empregada chegar. Mas vamos comer alguma coisa enquanto ela não chega, né? Porque eu tô numa das minhas casas, aí eu esqueci de avisar pra ela que eu tô nessa casa aqui. Ela acha que eu tô lá no castelo. Depois eu aviso ela. Vamos olhar a TV, Lucas? Liguei a TV. Ai, Lucas, eu tô tão feliz. Só por causa que você me convidou pra uma balada hoje de noite. Eu tô tão ansiosa pra ver como vai ser essa balada. Você já foi pra lá? Já. Que legal. Lucas, para de pular, seu doido. Tá, eu vou fazer uma panqueca. Porque eu também não sou tão mimadinha assim, né? Lucas, você deixa a geladeira aberta. Você faz a sua. Lucas, ai, quer saber se eu vou fazer um bolinho de micro-ondas. Ai, esqueci. Eu recém me mudei pra essa casa, então não tem micro-ondas. Ai. Lucas, vamos tirar esse pijama pra gente ir lá numa sorveteria, né? A gente pode até ir no shopping e gastar um pouquinho. Porque de dia a gente não pode ser mandrake. Aff. Vamos. Tô indo pro meu quarto, Lucas. Seu quarto não é lá embaixo. Meu Deus. Tá. Ai, eu ainda não acendi essa luz. É melhor eu vir no meu closet e botar uma roupa que boa pra sair. Cadê as minhas roupas de mandrake? Lucas! 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 O quê? Onde que você botou as minhas roupas de mandrake? Eu não peguei tua roupa. Não pegou? Não. Ai, meu Deus. Eu acho que eu perdi minha roupa de mandrake. Lucas! Achei! Tava embaixo da cama. E a guma tá dentro do cofre também. Tá. Vou botar minha roupa. Tô pronta, Lucas. Tá bom. Você ainda não abriu as cortinas? Depois eu abro. Vamos lá, então? Vamos. Tá. Vamos. Ai, Lucas. Esse dia foi muito bom, né? Hum. Vem. Vamos lá. Embora? Já tá de noite, Lucas. A gente ficou conversando... Lucas? A gente ficou conversando por muito tempo. Olha ali, a palavra já tá aberta. Tá. Vamos lá. Rápido. Vem. Lucas. Bota sua roupa de mandrake, tá bom? Tá bom. Tô pronta. Nossa, que coincidência. Vamos. Vamos descer. E hoje é a nossa noite. Vamos pegar a nossa moto. Vamos pegar a nossa moto. Pedro. Quer dizer, Lucas. Eu já até te confundi, Lucas. Tá, vamos. Meu Deus, você tá andando de ré. Sim. Eu não sei. Ah, eu não sei andar de ré. Nem de frente. Eu não sei andar de moto. Vamos lá pra balada, Lucas. Ih, já cheguei. Meu Deus, eu só tô dando zigue-zague. Vamos, Lucas. Ainda não começou. A gente chegou muito cedo. Vem. Mas vamos ficar tomando refrigerante esperando o pessoal. Aê, essa festa tá muito legal, né, Lucas? Uhul. Ei, amiga. Tudo bem, Lucas? Então, gente. Esse foi o vídeo pra muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Muito vocês.